Beleza Bom pessoal, como vocês viram no título do vídeo O Xbox Series S está em promoção Tem unidades disponíveis no estoque da Amazon Lembrando que a Amazon é um site super confiável Onde você pode estar comprando o seu produto Tendo aí frete grátis, entrega garantida E o melhor de tudo, garantia do produto De até 12 meses, 1 ano Você tem garantia do Xbox Series S Caso você não goste do produto Se ele vir com algum problema danificado Você tem até 7 dias para estar devolvendo o Xbox Series S E a Amazon está lhe devolvendo o que você pagou também Então deixa eu mostrar para vocês Ele está em promoção por R$ 2.159 Lembrando que é vendido diretamente pela Amazon Tem estoque muito bacana O Xbox Series S está sendo o console mais procurado Agora no início de 2023 também Por quê? Porque ele é o custo-benefício É o console mais barato da nova geração E você vai poder estar jogando jogos que são lançados Para o seu irmão mais potente O Xbox Series X Você vai ter acesso também no Xbox Series S Além disso, você pode estar utilizando Uma gama de emuladores Como eu mostrei para vocês já em vários vídeos aqui no canal Emulador RetroArc Emulador de Playstation 2 Playstation 1 Super Nintendo Mega Drive Entre outros mais E é claro, sem danificar o seu aparelho Sem desbloquear Sem destravar Tudo isso você tem acesso diretamente pelo navegador É claro que você vai baixar para o método alternativo Também tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse aí Para mostrar para vocês Xbox Series S em 2159 Pessoal, o preço pode subir, tá bom? Muitos dizem assim Ah, mas na Black Friday estava mais barato Até R$ 1.800 eu comprava É claro, R$ 1.800, R$ 1.900 na Black Friday Aqui na Amazon também tinha, né? Porém, subiu tudo Subiu Playstation 5 Série X Tudo, tudo mesmo Inclusive até a Sony lançou Algumas unidades aí Do Playstation 4 A versão do God of War Ragnarok E quase R$ 3.000 Esse console estava, né? Só para você ter uma ideia Então fica aí a dica para vocês Xbox Series S Por R$ 2.159 Aí Estoque garantido aí Você pode estar pedindo o seu E vai receber aí Diretamente pela Amazon, tá bom? O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Então Esse aí é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Conto com o seu apoio Inscreva-se em nosso canal Ativa o sininho de notificação Para não perder nada Tá legal? Eu sou o New Games Vou ficando por aqui E aguardo você no próximo vídeo Até a próxima E valeu! E valeu!